Ouvir B Ouvir B Ouvir B Ouvir B Ouvir B Ouvir B Tchau, tchau. 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 Against a sua privação, é seu atender uma laminha. Clique em pé e seu pai. Você não vai? Vamos ver? Não vá. Não vá. Vamos ver. Vocês não vão vir. Não vá. Vamos ver se você não quiser. Você não vai vir. Vamos ver se você não quiser fazer com a casa. Vou pegar e ficar com seu pai. Seus filhos com o seu pai não se lembrou. Vamos ver se ela. Me diz, mamãe, você não vai. Você vai vir. Você vai ir ao meu pai e eu. Mas meu irmão não pegou Mãevideu tem uma questão. Eu não soube o meu pai. Eu soube. Eu soube. Eu soube o meu pai. Eu estou contando. Eu soube. O meu pai tinha que pagar a sua criança e quem pagava com a criança. Eu não sabia que isso era o meu pai estava presente. Então ela disse como eu posso. Se o meu pai ia fazer o meu pai, que eu fico que ele não tinha. Eu não sabia que ele era o meu pai. Ela era o meu pai. Eu me não sabia que ele ia fazer isso. Amém. 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 E quem quer dizer isso que você quer dizer? Seantikamente eu, eu sou filho da bagagem e a mulha Dá para me fazer. Você vai fazer isso mesmo. Eu acho que você não consegue dizer isso. Nós somos todos nós. Antes que você quer dizer isso, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso para fazer isso. Nós vamos fazer isso mesmo. E você vai terminar. Eu acho que você quer dizer isso. Nós vamos fazer isso mesmo, vamos fazer isso mesmo Ele é coisa da curareira, a morte que seja o futeu. Ele tem o giveno as mães do que o anúncio de casa, e uma do mulher que ele vive o cuantos. Ele é um homem dano. A mãe onde regardless de sermos, ela não faz o tempo. A mãe dela é viva o ano está. Ela ameaça o mundo. Depois de sermos lá no mundo, e ela dizia que ele precisaria de dizer o que ela faz bem. Ela dizia que ela disse que ela lhes disse. E o dia aqui está o especialistas. Vamos lá, vamos lá. O dia vai sair com a casa. Para ficarmos no fim de hoje. O dia está dizendo que vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Então vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá buscar um lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Ela faz o служbости. Quando elaANK, recebeu a específica do Garracá, a mente poderia увидеть o nosso pai. Ela não deveria deixar o nosso pai para sempre. eleven predesç trabajando, nunca foi um peru de casa... Nenhuta��을 pôr e tentar entregar, mas isso pôr. Nós vamos ministrar o nosso pai para sempre. Se baile, nós não지를 z��고, mas então é o que está na casa? E quando eu saco isso, eu sou pedido, quando eu dei rumores, eu pedi os pais com que não eu, que eu crescirei. Eu não faço isso. Eu não colo porque eu não posso chegar aqui. Eu não tenho nada que olhar. Eu não colo o meu algo grande. Você não pode chegar lá. Eu não sou o que pode ficar lá. Depois de agora eu estou te ensinando a fazer isso ai. Até agora eu não vou te dizer isso. Eu não vou te dizer que isso é outro nada. A gente se é de novo o que acontece. A gente vai tomar algo com oito, não vai ser assim. É uma mãe não vai ter que falar. Se não for, a gente vai ter que ir. Se você procurar a mãe, se totalmente apresentar a mãe, ela vai ter que ir embora! A mãe vai ter que ir embora. A mãe está aqui pra você. A mãe desse nível. A mãe se vai entrar, pra mim. A mãe vai ter que ir embora dela. Ela vai ter que ir embora. Eu já estou falando! Eu vou fazer a minha mãe! Eles me ajudaram! Eu só quero beber... Eu só quero beber... Por isso! Ele está falando! Ele está falando! O que é que quer dizer? Eu estou falando! Eu vou fazer a minha mãe, Eu sou capaz de sair! Eu sou capaz de ser bem! Eu sou capaz de fazer a noite! Essa é a minha mãe que a mãe abrindo, sempre com a mãe de uma mãe de uma mãe, ela é nascida em mãos. Se você pudesse fazer isso? Vamos ver, não consegue adorcer eles college. Nós temos a dama sua mãe. Ela era assim, ela fazia. Ela era assim, não ela era assim. Eu queria dizer, ela era assim. Ela era assim, ela era assim. Ela era assim, eu era assim. Amém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O dia, o que você pode fazer? O dia diz que o dia também fazia o dia. Você pode fazer isso, não pode fazer isso. O que ela não fazia? Pernando, eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu da minha mãe ali. O que ela já fazia? O que não vem? Eu não tenho mais todos. Eu já estou dizendo aqui. Pois eu não, eu não tenho mais nada. Eu nunca tive75. E eu não tenho mais nada. Eu vou deixar aqui o povo para fazer aqui. Quando não dá pra ver os homens, eles não têm mais quebra. Mas aquela pessoa que não dá pra ser esses homens. Não dá pra ser esse homem, porque ele faz isso. Não dá pra ser o homem que ele não dá pra ser isso, mas o homem não dá pra ser a Wonder Woman. Alguns deles se demora. Vocês dizem que o homem não dá para ser tão mal. Mas o homem dizia que o homem não só faz isso. Mas o homem dizia que o homem não faz ele, o que o homem não faz isso. Fazendo um espinho e çalışou do seu comando pela espécie. Montaime ela porque não está gostando de você. Me atreveu e nãoenseram você. Issoou parecem você melhor? Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.